Deixa eu ver mais! Vamos sugerir! Deixa eu ver mais! E a minha corações, eu vejo o que mais hoje você faz Não posso me esquecer o seu, pois é que o nosso amor ainda não Não posso me esquecer o seu, pois é que o nosso amor ainda não Não posso me esquecer o seu, pois é que o nosso amor ainda não Não posso me esquecer o seu, pois é que o nosso amor ainda não Não posso me esquecer o seu, pois é que o nosso amor ainda não Não estou me esquecer o seu, pois é que o nosso amor ainda não